A negação em francês, ela é bastante diferente do português. Em português, se a gente pensar, a gente tem assim a palavra não, e a palavra não, que é, não vou nem explicar o que é, porque é bico isso, mas ela já é, por si só, a negação. Então, é só eu usar o não no meio da frase e já vira uma negação. Em francês, as coisas não são assim. Por que não? Porque, em francês, se eu usar o equivalente de não, que seria non, non é só para eu responder que não, tá? Então, aqui a gente já tem um aspecto, que é a palavra non, é resposta negativa. Então, la negation en francés, a gente tem, o primeiro aspecto, é que a palavra non, ela serve como uma resposta negativa, mas quando eu quero construir uma frase na negativa, eu preciso de outros elementos. Outros elementos, vocês ouviram bem, eu falei no plural, outros elementos. Por que que a Elisa falou no plural? Porque a gente vai ver dois aspectos. Então, primeiro, la negation simple, la negation simple, a negação simples, tá? A gente vai começar por aqui, para depois poder avançar a coisas um pouco mais avançadas aqui. Então, la negation simple, como que a gente faz a negação simples em francês? A gente tem um esquema, que eu vou escrever aqui para vocês, que é a ordem dos elementos na frase. Então, eu vou pôr em francês, porque vocês precisam começar a ativar o francês de vocês. A gente tem um sujet, um sujeito. Depois, a gente tem uma palavra... Aliás, eu vou escrever pequeno, porque eu quero pôr em grande as palavras mais importantes. A palavra ne, 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 repete aí comigo, não é no e não é ne, é ne, 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 tá? Então, a gente tem o sujeito, o ne, aí a gente tem o quê? Um verbo, verba, e a gente tem uma outra palavra, tá? E aí, se quiser, um complemento. Complemento. Por que que é esse esqueminha aqui? Porque vocês conseguem ver que a negação em francês, ela é sempre composta por duas palavras. Quando eu quero fazer uma frase na negativa, essa frase, ela vai contar com duas palavras. E isso que eu estou explicando para vocês é a regra oficial, é como a gente fala de fato em francês, só que vai ter uma diferença na escrita e na oralidade informal. Já vou chegar lá, tá? Então, não vamos correr mais rápido do que necessário. Para a gente começar a aquecer os motores, eu quero que vocês ativem o francês de vocês, porque vocês sabem que ninguém aprende francês, ninguém aprende uma língua, se a pessoa não ativa ela mesma a língua, né? Se eu ficar aqui eu fazendo um monte de frases, isso não vai fazer vocês falarem francês. Vocês precisam ativar. E aí, para isso, eu quero que vocês criem uma frase usando um sujeito, o ne, um verbo, o pa e algum complemento. Para quem está me acompanhando desde o começo aqui, nas aulas básicas de francês, vocês já viram várias coisas que vão te ajudar a falar, a fazer essa frase na negativa. Je ne pas. Domingos, aqui na sua frase, você colocou je, que seria o sujeito, eu vou colocar a frase do Domingos aqui. Je ne pas. Ele colocou assim. Só que faltam alguns elementos, Domingos. Olha só. Je seria o sujeito, correto? Ne, é o ne aqui. E pa é isso aqui. Só que você não colocou o verbo, e o verbo é fundamental na frase, tá? Eu posso até parar a frase no pa, mas o verbo precisa aparecer. Porque é como em português, eu não posso falar, eu não. Eu posso falar isso, né? Mas em francês a frase vai ficar diferente, a gente vai chegar lá. Vamos pegar aqui a frase da Cris Lênin. A Cris Lênin mandou assim. Je ne veux pas partir. Ótimo. Je ne veux pas partir. Então, vamos analisar a frase da Cris Lênin. E depois eu vou pegar uma frase aqui também. Eu vou pegar da... Eu não sei se é da... Acho que é da Rafa Dini. Rafa Dini. Rafa Dini é a sua frase, então, que é je ne compro... Tá. Tá? Rafa, fica ligada, que eu já vou analisar a sua também. Então, primeiro, a da Cris Lênin. Deixa eu pôr aqui o nome da pessoa, senão depois eu esqueço. Cris Lênin. E aqui é da Rafa. Então, a frase da Cris Lênin. Temos um sujeito? Temos. Je. Temos o ne? Temos. Maravilha. Temos um verbo? Temos o v. Maravilha. Temos a segunda parte da negação? O i. E aí ela colocou como complemento uma outra ação. A frase em português seria eu não quero ir embora, eu não quero partir. Então, vocês podem ver que em português também esse segundo verbo vai vir no infinitivo. e isso é de propósito, porque é a ação que eu estou negando. D'accord? Uma vez que a gente viu isso, eu vou primeiro ver agora a frase da Rafa. Rafa, onde vai? Je n'aime pas le fras. Sou iniciante. Ótimo, Roberta. Vou pegar a da Roberta também. Je n'aime pas. Ah, ela pôs je n'aime. Ótimo. Ela já vai nos ensinar uma coisa aqui. Je n'aime pas le fras. Vou escrever exatamente como a Roberta escreveu, tá? Depois eu corrijo aqui para vocês. Então, é a Roberta. Vamos ver essas três frases. A primeira da Cris Lênin está certíssima. A gente viu que tem todos os elementos. A da Rafa, é só o verbo, Rafa, que a gente precisa mudar. Porque aqui você colocou compre, eu imagino que você queria dizer comprend, que é o verbo comprendre. Deixa eu pôr aqui também. Compreendre, que significa compreender, entender, tá? Então, para eu conjugar esse verbo, depois a gente faz uma aula sobre essas conjugações. Ah, Rafa, pardon, ô, Rafa. Então, Rafa, je ne comprends pas. O verbo comprendre se escreve C-O-M-P-R-E P-R-E-N-D-S na primeira pessoa. Je ne comprends pas. Camila, minha aluna querida, colocou já aqui, je ne comprends pas. Minha aluna querida e avançada já colocou aqui a frase certinha para o Rafa poder ver. Je ne comprends pas. O que está certíssimo. Então, je ne comprends pas significa eu não entendo, não entendo, eu não estou entendendo, eu não entendo. Então, cuidado aí com as conjugações. Mas, você vê que a negação, você colocou já certa. Por quê? Você colocou os dois elementos da negação, sendo que um logo depois do sujeito e antes do verbo e o outro depois do verbo. Então, a gente tem essa curiosidade. em francês, a gente pode colocar aqui, la negation simple é composta, a negação, é composta por duas palavras. E as palavras são ne e pas. E elas não vão grudadas, tá? Depois a gente vai ver casos em que isso aqui pode mudar. Então, maravilha, temos aqui a nossa explicação. E aí, finalmente, vou olhar a frase da Roberta que falou, ah, eu sou iniciante, dá uma olhada aqui na minha frase. Je ne aime pas le froid. Vamos começar por corrigir só a grafia do froid, que significa frio em francês. E aí, é só para a gente colocar um D aqui. Ele não se escuta, Roberta, né? A gente não escuta o D, mas ele está presente. Je ne aime pas le froid. Quem me acompanha nessas aulas básicas lembra que quando tem duas vogais que se seguem, o que eu costumo fazer é tirar a primeira vogal. Então, fica assim, ó. Je ne aime pas le froid. Então, o que aconteceu com o meu ne? Ele está aqui. E o que aconteceu com o meu pá? Ele está aqui. Então, vamos lá recapitulando as questões da negação. Elisa, a gente não está cumprindo essa forma de negação é errada? Sim, Ferreira. Na verdade, Ferreira Emily, na verdade, o seu verbo está errado. Porque você colocou o verbo, eu imagino que você queira dizer eu não entendi no passado. Então, falta um detalhe. Eu vou escrever sua frase aqui no YouTube também. Dá uma olhadinha aqui no YouTube. s'il te plait. Então, a frase da Emily seria je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. E a gente já vai dar uma olhada nisso melhor, tá, Emily? Deixa eu só concluir aqui. Então, assim, a negação simples no presente, nos tempos do presente ou em tempos simples. E o que são tempos simples? Aqueles tempos são compostos por um único verbo. Para quem já deu alguns passos a mais na língua francesa, sabe que alguns verbos em francês, eles podem ser escritos alguns tempos verbais, eles podem ser escritos com dois verbos, né? O que a gente chama de um tempo composto. O mais conhecido deles é o famoso e temido passé composé. Mas, vocês não precisam ficar com medo dele, a gente vai desvendar em breve todos os detalhes também do passé composé. Então, aí, a Roberta nos fez ver uma coisa importante. Quando o verbo começa com uma vogal, o que é que eu faço? Eu vou tirar a letra E do N. Então, quando o verbo começa... Vou pôr grande aqui, ó. Quando o verbo começa com vogal, eu tiro o E do N, tá? Da palavra N. Eu tiro o E do N. E eu coloco o quê? Uma apóstrofe. Então, vira N apóstrofe, tá? É isso aqui que a gente vai usar. Vou pôr aqui dois pontos. Aí, estão me perguntando, ah, o N tá caindo em desuso? Não está caindo em desuso, tá? Não existe, tipo, ah, tá saindo de moda, o N. Não. A questão é que existe uma diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Mas, cuidado, só em um contexto informal. Pra quem assistiu a minha primeira aula de francês básico, dá uma olhada lá no YouTube pra você entender isso. Eu explico sobre a importância de vocês entenderem que em francês a gente pode falar de forma formal ou informal. E, aliás, é fundamental que a gente passe de um registro ao outro. Você não pode, ah, não, eu sou uma pessoa mais informal, eu só falo informal. Não existe. Quem aqui mora na França ou em algum país de língua francesa, me fala aqui, fala assim, eu moro, ou manda uma bandeira, manda a bandeira do país onde você mora pra eu saber onde você mora. E aí, é fundamental, você que vai pra França nas férias, você que mora em algum país de língua francesa ou que pretende morar em algum país de língua francesa, você não pode deixar de usar a linguagem formal e informal. Olha lá, a Rafa Dini já mora, me falou aqui que mora na Suíça, Chiper. Então, é muito importante que vocês entendam isso. O não não está em desuso, mas agora é o que a gente vai ver. Isso aqui, essa regra que eu coloquei aqui pra vocês, explicando que a gente tem duas palavras para fazer a negação. Ne pa, isso é a negação simples. Ne pa. Esse ne pode virar n apóstrofe na frente de um verbo que comece com uma vogal. E aí, isso aqui é principalmente na escrita ou em uma linguagem formal. Quando vocês vão usar uma linguagem formal? No trabalho de vocês. Então, Ferreira Emily, que mora na França, Cristiane, que mora na França, Rafa, que mora na Suíça, não sei mais quem mais aqui. Mas vocês todos que moram aí em países franceses ou quem for para passar férias em países franceses, em diversos contextos, mesmo oralmente, vocês têm que usar o por exemplo. Vamos ver alguns exemplos. Estou falando com uma pessoa que eu não conheço na rua. Vou usar o então, ao invés de falar, por exemplo, ah, o Versoão vem me perguntar se eu quero mais alguma coisa. e eu vou responder assim, eu não quero mais nada. Eu vou falar com o ne para o garçom. Então, eu vou falar je ne veux plus rien. Peraí que eu peguei uma frase complexa. A gente já vai ver essa frase. Então, importantíssimo, não conheço a pessoa, vou usar o ne. Quando, então, é que eu não uso o ne? Porque, às vezes, vocês aprendem, ah, eu nunca uso o ne. Ah, essas pessoas não falam assim. Mentira. As pessoas falam assim, olha lá, a Maíra, que também mora na Bélgica, très bien. Então, gente, a gente fala com o ne, tá? Quando vocês não vão falar com o ne? Vocês não vão falar com o ne com amigos de vocês ou em contextos realmente informais. Então, vocês, por exemplo, podem, vamos transformar as mesmas frases da galera aqui. A frase da Cris Lely, que oralmente, com um contexto formal, ou por escrito, seria je ne veux pas partir, ela pode virar num contexto mais informal, je veux pas partir, je veux pas partir. Percebam uma coisa, aqui, o que eu faço é agilizar a minha comunicação, mas olha só, o ne desapareceu, o que é que se manteve da minha negação? O pas. Então, a gente pode dizer que o pas é a parte principal da minha negação. A segunda palavrinha, o pas. O pas tem que aparecer. Aparecer um pas é negação, na certa. não posso fazer a frase só com o ne, não existe isso em francês. Eu não posso falar assim, je ne veux partir, tá? Je ne veux partir. Isso seria uma linguagem ultra poética em francês, mas no dia a dia, ninguém vai falar desse jeito, tá bom? Então, combinado aqui, então vamos fazer um resumo. Resumo da negação, resumido na negação simple. A negação é composta por duas palavras, nã e pã. A palavra principal é o nã, é o pã, opa, é o pã. Oralmente, formal, eu posso tirar o nã. Beleza? Só oralmente? Bom, se você está mandando mensagem de texto, você também pode tirar o nã, tá? Então, por escrito, nesses contextos também. Estou mandando mensagem de texto, estou comentando nas redes sociais, eu posso tirar o nã. Mas, se eu estiver escrevendo um texto acadêmico, escrevendo para algo do meu trabalho, um e-mail de trabalho, escrevendo uma mensagem para reservar um hotel, escrevendo um recado para alguém que eu não conheço, vou usar o nã. Deu para entender isso? Então, isso aqui é o regimento da negação simples. Como assim, negação simples? O que seria a negação simples? O que é uma negação que não é simples, Elisa? Porque, olha só, em português, eu posso falar assim, eu não como mais, eu não falo mais, eu não estou mais casado. Aqui, eu dei os três exemplos com o mesmo. Então, isso também é uma negação, mas é não mais. A negação simples seria só o não. Por exemplo, eu não gosto de frio, como a frase da Roberta. Eu não gosto de frio, que em francês seria je n'aime pas le frou, je n'aime pas le frou. Aí, eu poderia dizer que, ah, eu gostava do frio, mas eu não gosto mais. Então, eu posso falar, je n'aime plus le frou, ou je n'ai jamais aimé le frou, nunca gostei do frio. Enfim, mudando aquela segunda palavra que eu falei para vocês, que é a palavra essencial da negação, que é o pas da negação simples, trocando essa palavra, eu mudo o sentido da minha negação. Então, eu posso falar, não mais, ninguém, vamos fazer uma lista aqui. Só faltou aqui no meu resumo, eu colocar aqui, o ne, vira, é na postrof, na frente, de verbos, que começam com o vocal. Tá? Aqui a gente tem as quatro coisas. Se inscreva no meu canal, e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo a ver que eles há e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, venez!